A velha conhecida Grifinória. Vamos falar sobre a sala comunal da casa Grifinória no trailer das quatro casas de Hogwarts Legacy. Bora, bora, bora. A primeira palavra que me vem à cabeça quando vejo a imagem inicial desse trailer é clássico. Imagens iniciais da sala comunal da casa da Grifinória me passam exatamente isso. A sensação do clássico, do tradicional. Tem cara de castelo, tem jeito de medieval, tem sangue de realeza. Desde o estilo da arquitetura interna há uma cacetada de flâmulas. Inúmeros quadros com as figuras históricas e importantes para a casa do vermelho e do dourado, do leão de Grifinória. A madeira envelhecida em contraste com o calor do Red and Gold. Uma aparência de idade avançada, de desgaste do tempo, de tradição de tantos séculos representando inúmeros bruxos importantes. As tradicionais tapeçarias encontradas nos castelos das famílias reais. Há, entre aspas, poeira e sujeira típicas da época. Claro que não tem sujeira, mas tem o feeling, tem aquela aparência bem típica daquela época na nossa história real. Sem contar a ficção. Tijolos enegrecidos, alguns com rachaduras, ranhuras. O efeito implacável do tempo. Alguns sofás e cadeiras para a confraternização dos alunos da casa, dispostos ao longo da sala. Aqui também se nota potes com frutas e alguns cálices. Seguindo um porta-casacos. O marrom da madeira, dourado e vermelho, deixam o frio das pedras do castelo muito mais quentes. É um contraste que funciona, embora para alguns seja meio forte demais. O estilo dos arcos das portas abandona o prévio élfico da Curvinal e apresenta um estilo mais rústico, duro e, como eu já enfatizei, clássico. Em outra cena dá para notar o vitral. Quem não sabe o que é, são estes vidros coloridos, estilhaçados que são colados uns aos outros e dão um estilo ancestral, consagrado, às janelas. Dá para notar a presença de uma sacada. Nada é tão clássico como a boa e velha sacada. Lembram da história de Roxane e Sirhano de Begerra? Na hora que eu vi essa sacada, foi a primeira coisa que eu pensei na história do Sirhano e da Roxane. Muito presente também em óperas. Quanto mais observo a casa da Grifinória, mais sinto o cheiro de tradição. Por onde você olhe, para onde você olhe, a presença de flâmulas, quadros e cálices. Bela casa. Cortamos para a cena do aluno correndo em direção ao quadro da mulher gorda, como é descrito no livro. Mais uma vez, a minha imaginação tinha uma ideia completamente diferente. Eu imaginava a mulher gorda, loira, bem baixinha e usava um vestido branco ou creme. Na minha cabeça o quadro era redondo e ela o ocupava quase que por completo. Aqui nós vemos uma morena e não loira, com um vestido rosa e vermelho, em oposição branco ou creme que eu imaginava. E um quadro comprido e menos alegre, no sentido de jolly do inglês, divertido, animado. É mais sobre. Ainda no corredor de acesso à sala comunal, nós podemos ver o quê? Isso mesmo. Muitos e muitos quadros. O valor ao passado nesta casa é simplesmente imenso, enorme, de muita importância. O passado aqui tem peso. Eles respeitam e honram o passado. Outro detalhe para a cena do garoto correndo. As luzes fortes vindas do externo, a luz do sol e os raios com o efeito do ray tracing. Sem essa luz, qualquer castelo se torna absurdamente escuro e frio. Bom demais. Foco constante neste contraste do quente da grifinória com o frio das pedras sem vida de qualquer castelo. O roupão do aluno destaca a figura do leão dourado da grifinória, símbolo conhecido da casa. Vocês se lembram da aluna Lovegood durante um jogo da grifinória contra a Sonserina, em que o Ronnie Weasley estava uma merda no gol do time, super nervoso, errando demais. E ela na torcida lá embaixo, na arquibancada, com uma cabeça de leão e tamanho real. Toda vez que ela batia com a varinha nessa cabeça, nesse chapéu, ele rugia altíssimo como o rei das selvas. Vocês se lembram disso? Eu ri demais nessa parte do livro. Nem lembro se ela foi para o filme. Aliás, a luninha é da casa da Corvinal. A maior surpresa para mim nesta cena. Galera, falando de quadribol, torcida, etc. Eu comentei uns vídeos atrás e quem não viu, comento de novo. Vários atletas profissionais de futebol vivem dizendo a importância da torcida. Ela afeta no rendimento do time. No YouTube, são os likes, os comentários e a inscrição de vocês. Portanto, eu que não ganho um tostão com o YouTube, preciso desse like, dos comentários e da inscrição de vocês. Principalmente like e inscrição. Se você não quiser comentar, se você for meio tímido, deixa o like. Não custa absolutamente nada e me ajuda muito. Me dá um puta de um gás. Vamos voltar aqui para o vídeo. Chocado estou. É a forma como o quadro da mulher gorda se abre para a passagem do aluno. Para o lado, como uma porta. Revelando um corredor bem apertado. Cilíndrico. Um tubo de hamster em tamanho humano. Inacreditável. Eu nunca imaginava desta maneira. Para mim, o quadro era redondo, como eu disse. Ele rolava para o lado. Revelando uma porta normal. Retangular. A impressão que eu tenho é de que o aluno entra curvado pela pequena passagem circular cilíndrica. É um quadro normal que abre para um tubo. Incrível. Honestamente, não lembro se no filme é assim. Mas foi uma surpresa que eu tive muito grande ao ver isso aqui no trailer. Cortamos a cena para dentro do hall principal da sala comunal da Grifinória. Árvores pintadas na tapeçaria. Árvores verdes e vivas. E as árvores somnosas. Um espaço com muitas poltronas. Uma aparente gaiola para passarinhos. Sem nenhum passarinho dentro dela. Graças a Deus. Porque os pássaros pertencem ao ar livre. A natureza. Tapetes marrons escuros, dourados e vermelhos. Em cima de um chão de pedras lisas e bem claras. Mais uma vez, foco no contraste da casa. Um armário poderia até ser considerado uma cristaleira. Embora não guarde cristais. Mas cálices. E possivelmente troféus da casa. Uma mesa retangular onde os alunos conversam, estudam com alguns poucos livros ali. Mais quadros. As lamparinas dessa casa são todas bem grandes e com um estilo londrino bem particular. Eu curti muito isso, hein? Quadros, quadros, quadros. A cena vira um pouco com a câmera e nos é revelado mais imagens interessantes. Detalhe para alguns alunos fazendo mágica, literalmente. Não truque de mágica, mas mágica mesmo, com as cartas. Vários focos de luz do sol estourada nas paredes e no globo de estudos. Talvez pelas cores da casa, a sensação de poeira siga presente. Como eu já frisei, é típico destes castelos e de épocas menos civilizadas. A higiene não era o forte dessa turma. O número de quadros nessa casa é absurdo. As flâmulas de Grifinória e de Hogwarts, com as quatro casas e as quatro cores distintas, também estão ali na parede. Lá ao fundo, uma janela gigante. Eu amo janelas gigantes. Dão ar de mais liberdade a espaços confinados. Alunos estudando, solitários e outros conversando animadamente. Confesso que me emocionou demais ver a fogueira, a lareira, onde inúmeros momentos maravilhosos e tristes dos livros do Harry Potter aconteceram. Quem não lembra do tio, o padrinho do Harry, o Sirius Black, surgindo em meio a chamas e dando a ele recados importantes? Até mesmo o provocando. Eu também imaginava a lareira muito menor do que ela é apresentada a nós aqui nesse trailer. Esse jogo não tem o direito de sacanear a gente. Eu espero que ele seja maravilhoso. Vocês não sabem a emoção que me dá observar estas casas agora com imagens, estar dentro delas de alguma maneira. Nossa, muito forte isso. Corta a cena e vemos agora os fundos dessa sala mais de perto. As duas enormes janelas à nossa frente, o stand, suporte para armaduras à direita da tela. Aliás, que bela armadura prateada com aço ennegrecido, escovado. Vocês não acharam? Muito bonito. Alunos conversando, outro globo astronômico ali, mais quadros, uma luminária preta, ao que parece, super estilosa, em cima da mesa para uma pessoa. Muitas tapeçarias e um bom efeito de ray tracing aqui e ali. Vou sempre repetir a todos vocês, o ray tracing não melhora gráficos. Ele está ligado à imersão, portanto, não se preocupem com isso se vocês não têm acesso a essa tecnologia, ok? O jogo não fica mais feio sem RTX. Nada na textura, tampouco na qualidade delas, é alterado, sem ray tracing. Um baú dourado, bem grande, mais à esquerda e manchas de idade no tecido do sofá. Logo ali, na parte de trás do sofá. É muito padrão essa casa. Muito fiel ao que se imagina num castelo e seus móveis. Mais ao fundo, outro suporte de armaduras. Esta, mais brilhante e prateada que a outra. Sem escudo e com a espada apoiada no chão, com o seu punho preso à mão da armadura. Super clássico. Tenho uma curiosidade em saber se as figuras dos quadros têm alguma informação sobre elas, se você quiser ler. Eu adoraria ler e descobrir um pouco mais. Eu tenho curiosidade em saber quem são todas elas. As figuras importantes da casa da Grifinória. Não só da Grifinória, de outras casas também. Só um adendo. Alguém parou pra reparar que os quadros estão se mexendo? Ou melhor, as figuras dentro dos quadros estão se mexendo. Um dos elementos do universo da J.K. Rowling que eu mais adoro é isso. Realmente eu adoro. Outra cena. Um quadro de avisos bem, bem popular nos dias de hoje, inclusive. Várias escolas e faculdades nos Estados Unidos usam isso desde sempre. Não sei dizer na Inglaterra e no Reino Unido de um modo geral. Mas Canadá e Estados Unidos utilizam esse tipo de quadro de avisos com muita frequência. Um relógio pra lá de tradicional com badalo e tudo. De repente até tem um cuco nele. Quem sabe? Um quadro diferente dos demais até o momento. Acho que é uma paisagem próxima à área de Hogwarts. Dos arredores. De noite. Bela cena. Capas e chapéus pendurados à esquerda. Algumas bandeirinhas junto ao quadro de avisos. Uma placa com vários nomes importantes. Possivelmente professores de Hogwarts. Gravados em plaquetas douradas. Agora vemos os andares de cima onde ficam os quartos. Uma sacada incrível. Incrível. Bem típica de castelos. Sacada interna, eu digo. Com acesso visual ao andar de baixo da sala comunal da Grifinória. Muitas flâmulas com o leão dourado da casa. Os abajures belíssimos e branco-prateados. A madeira do suporte ao teto. E as tapeçarias vermelhas e douradas com as árvores verde-mato pintadas. Sombra forte em contraste à luz que entra por baixo da sala. Através das enormes janelas. Lá de cima pode-se ver a entrada de coelhos. A passagem de acesso ao interior exterior da casa da Grifinória. E seu corredor cilíndrico. Como eu nunca prestei atenção ao detalhe de ser um tubo de hamster. Eu não faço ideia. Será que é assim nos livros e eu nunca reparei ao ler? Já estou antevendo um detalhe. Vou passar bons minutos curtindo a sala comunal nesse jogo. Aliás, se nós tivermos acesso a todas as salas comunais, eu vou curtir todas. Me imaginando lá, observando os detalhes, curtindo o cenário. Gente, superou todas as minhas expectativas. Eu não vou mentir para vocês. Como a Grifinória é a casa mais abordada no universo do Harry Potter, por razões óbvias. Você meio que fica com a sensação de que sabe tudo sobre ela. E nem quer saber mais nada. Vem o jogo e te traz para dentro da casa. E você fica com um cara de besta. Percebendo que não sabia era nada. Eu sou meio fanboy de Harry Potter. A animação pelo jogo é grande. Apesar de estar com os pés no chão devido a perguntas ainda não respondidas. Como por exemplo, o que são os contadores de tempo no jogo? E, teremos ou não microtransações, mesmo que disfarçadas de alguma outra mecânica? Será que os desenvolvedores serão competentes ao entregar um RPG neste universo riquíssimo da maravilhosa JK Rowling? Ou vão falhar miseravelmente em favor da ganância? Tratarão com respeito as regras do universo? Ou vão subverter expectativas da maneira mais imbecil possível? Enfim, é um hype com alguma preocupação. Mas sigo firme na vontade, no desejo de mergulhar neste universo lá em 2023. Você deixou o like? Se inscreveu? Então, por favor, dá aquela força. Pessoal, abração para vocês. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu!